Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Cicred Mastercard Black. Dois cartões Cicred Mastercard Black de duas cooperativas diferentes. Como que pode uma pessoa ter dois cartões da mesma instituição? É possível? Eu vou explicar para vocês como que funciona essa técnica de ter os cartões do Cicred em cooperativas diferentes. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Todos do canal de crédito Alta Renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marcos Soares. Há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal e assim colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica. É vocês seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, que foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro. Um grande abraço. Muito obrigado por tudo aí. Sucesso, viu? Antes de eu mostrar para vocês as cooperativas diferentes do cartão Black e do Cicred, eu quero mostrar como que o cartão chega. Ele vem dentro deste encarte aqui, ó. Vou mostrar para vocês como que ele chega. Ele vem aqui dentro dessa caixa. Tá vendo, ó? Dentro dessa caixa, ó. Escrito Black Cicred. Você vai deslacrar aqui, ó. Tem um velcro, ó. Tá vendo? Abre. O cartão, ele vem aqui dentro, tá? O cartão Black vem dentro desse encarte. Aqui vem o brinde, né? Que vem um presente para você, que é essa tag de você pôr na sua mala de viagem, né? Então, eu vou pôr aqui em cima a caixinha. E aqui você vai colocar, então, o seu nome. Você vai tirar aqui esse cordão. E aqui você vai colocar, então, o seu nome, né? Dentro da sua mala de viagem e dentro desse encarte vem, então, essa... Parece que é um Corino, né? É um suporte de mala de viagem de Corino. Escrito Cicred e aqui escrito Mastercard Black, tá? Mastercard Black. Como eu tenho os dois, então, veio dois cartões do Black, eu recebi duas tags, tá? Vem esse encarte, tá certo? Informando tudo sobre o Mastercard Black, tá vendo? As informações do cartão, tá certo? Tudo para você aqui sobre o cartão Black do Cicred, tá certo? Então, aqui vem dentro dessa caixinha. Então, como eu tenho dois Blacks de duas instituições do Cicred, então, eu tenho duas tags de colocar em mala de viagem. Se eu pedir um cartão adicional ou dois ou três, cada adicional recebe também esse brinde aqui do Cicred, tá? Vem esse kit para você titular e usar adicionais. Agora, deixa eu explicar para vocês como é possível eu ter dois cartões Black da mesma instituição chamada Cicred. Bem, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu deixei o finalzinho para vocês. Aqui é a agência, aqui é o número da conta. Aqui, final 26, é uma agência do Cicred, tá? É uma cooperativa. E aqui, final 23, é uma outra agência, é uma outra cooperativa do Cicred. Então, eu vou deixar os dois juntos aqui, de novo. Tá certo? Você percebe que este cartão, ele está um pouquinho mais velho, mais gás, que é o primeiro que eu recebi. E esse eu recebi recentemente agora, não fazem nem 10 dias, esse Black novo da nova cooperativa que eu abri junto ao Cicred. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso para mostrar para vocês que é possível vocês terem dois cartões da mesma instituição financeira chamada Cicred, porém, de cooperativas diferentes. Ou seja, é como se fosse um dono diferente do outro, usando o nome do Cicred. Então, eu estou usando, por exemplo, o Vale do Piquiri, que é uma agência, uma cooperativa do Cicred, e usando a agência Agro, que é uma outra agência, uma outra cooperativa do Cicred. Ambas Cicred, tá certo? Como são empresas do grupo Cicred, porém, instituições diferentes, pois usam cooperativas com código diferentes, então, eu posso abrir quantas cooperativas eu quiser, desde que não seja a mesma da minha instituição. Por exemplo, no Vale do Piquiri, por exemplo, eu só posso ter uma conta no Cicred. No Agro, eu só posso ter uma conta no Cicred. E por aí vai. Tendo outras contas em Cicred, você cria novos relacionamentos. Ou seja, todos os produtos que eu tenho na cooperativa 1 do Cicred, não interfere a cooperativa 2 do Cicred. Isso quer dizer que, se eu for com o meu cartão na agência deste Cicred, Agro, por exemplo, e tentar falar com o gerente desta conta, sobre esta minha conta, ele não terá acesso. Se eu for na minha agência do Cicred, do Piquiri, por exemplo, em qualquer agência do Vale do Piquiri, eles terão acesso aos meus dados. O mesmo acontece com o Agro. Então, se eu for em um espaço Agro, que tenha o mesmo código, 23, eu teria acesso, então, aos dados da minha conta por esse outro gerente. Tá certo? Deu para entender, então? É a mesma coisa que eu estivesse entrando em uma outra cooperativa, que não seja a minha. Mas, os caixas eletrônicos eu posso acessar. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um saque em um caixa eletrônico do Cicred, na Agro, por exemplo, eu posso. E se quiser fazer no Vale do Piquiri, eu posso também dentro das agências do Cicred. O que eu não teria acesso é ao gerente dessa conta, que não é a minha ou do mesmo grupo que o meu, acessar os meus dados. Tá certo? Anuidade do cartão Black do Cicred. Vamos lá. Anuidade do Cicred depende de cooperativa para cooperativa. Por exemplo, na minha cooperativa 1, eu não pago anuidade. E na minha cooperativa 2, até agora, também não veio anuidade para pagar. Eu tenho duas contas no Cicred. Então, eu tenho dois cartões Black e eu teria que pagar duas anuidades. Como eu não pago anuidade do cartão, então, eu não tenho como mostrar para vocês pelo meu extrato, porque não vem anuidade. Não vem entrada e saída de store. Não aparece nada, tá? Mas o normal da anuidade de um cartão do Cicred está na casa aí de R$750. Pode ser mais em outras cooperativas? Pode. Eu posso isentar a anuidade desses cartões com gastos mensais? Dependendo da sua cooperativa, pode, tá? Então, no meu caso aqui da minha, a número 1, não tem como isentar com gastos mensais, a não ser negociar com o gerente, ok? Ou investimentos, coisa parecida. Na cooperativa 2, eu pedi a isenção, não sei se fui atendido. Se eu for atendido, eu não vou pagar anuidade também. Mas, se eu vier pagar anuidade, seria no valor de R$62,50 mais ou menos anuidade mensal deste cartão. No entanto, eu vou negociar a isenção também, tá certo? Caso venha na minha fatura para pagar anuidade, ok? Uma, porque não é meu cartão principal de uso. Então, eu não vejo vantagem de ter que pagar anuidade, uma coisa que eu não vou usar com tanto fervor, um cartão do Cicred. Apesar que é um dos melhores cartões do Brasil. Não aparece entre os 10 melhores mais, devido a outros cartões chegarem, já desbancando o Cicred, mas por muitos anos, ficou entre os 10 melhores cartões do país, tá certo? Agora, dito sobre anuidade, os cartões adicionais também têm anuidade, 50% de desconto dado aos seus cartões adicionais. E agora, vamos aos benefícios que esse cartão tem. Um dos melhores benefícios do cartão é o spread, que é 1% para uso internacional. Geralmente, os grandes bancos cobram entre 0% até 6% de spread, e no Cicred é apenas 1% o seu spread para uso internacional. Já o câmbio é cobrado sobre o comercial, e não o turismo como é cobrado dos grandes bancos. Ou seja, sendo turismo, eles cobram o valor que eles quiserem. Exemplo, imagine o dólar fechar a 5,20, e o grande banco querer cobrar, por exemplo, as grandes instituições, cobrar 5,45. Eles podem. No turismo, pode. Então, acaba sendo uma grande vantagem tendo um cartão como esse do Cicred, tá certo? Pontuação do cartão, 2 pontos a cada dólar gasto, tá certo? E a validade dos pontos, 24 meses. E você pode transferir os pontos junto aos programas Latam Pest, TudoAzul e Smiles, a partir de 10 mil pontos qualificáveis. Ou seja, a partir de 10 mil pontos, junto ao programa Cicred de Prêmios, você já pode transferir para os seus programas parceiros, Latam Pest, TudoAzul e Smiles. Lembrando que você também pode trocar por produtos dentro do Shopping Cicred de Prêmios, tá certo? Por enquanto, para pedir os pontos para Latam Pest, TudoAzul e Smiles, você precisa ligar na central de atendimento do Cicred e pedir a transferência para os seus programas parceiros, tá certo? Sempre bom lembrar, para que você faça a transferência para um parceiro, veja se tem alguma promoção. Por exemplo, você vai transferir para o TudoAzul, verifica se tem alguma promoção entre a cooperativa Cicred e o TudoAzul. Assim para o Latam e assim para o Smiles também. Acessos ilimitados, ilimitados, junto à sala VIP do programa Lounge Key. O titular, os adicionais e todos os seus convidados, dando ao Cicred um dos melhores cartões para viajar aí em um conforto na sua sala VIP junto ao programa Lounge Key. Como eu tenho dois cartões Black, eu posso cadastrar os dois junto ao programa Mastercard Airport, o aplicativo da Mastercard, onde eu tenho acesso a todos os meus benefícios junto ao cartão em viagem pelo Lounge Key. Conforme eu estou mostrando para vocês, na tela do vídeo, aparece então no Mastercard Airport, neste aplicativo, a imagem, sala VIP favoritas, experiências e ofertas Cicred. Eu clico em cartão, vai aparecer Mastercard Lounge Key. E depois aparece o código, o QR Code, né? Aparece o QR Code Lounge Key, o meu código de acesso e a inclusão junto ao programa. Na minha conta, vocês irão ver aí, então, o meu nome, número do acesso ao sala VIP, histórico de visitas, meus benefícios. Então você está vendo, visitas ilimitadas. Esse símbolo que vocês estão vendo aí é o símbolo ilimitado, tá? Então, visitas usadas, zero, visitas pendentes, zero também. E aí, caso eu queira ver o histórico, você vai ver que eu tenho como ver o histórico. Como eu não usei ainda, nenhuma vez, o Cicred para acessar a sala VIP, porque eu tenho outros cartões também limitados, eu dei preferência para esses outros cartões, mas eu tenho também. Agora, acesso ilimitado ao Mastercard Black 1 e o Mastercard Black 2 do Cicred também. Basta você baixar o aplicativo Mastercard Airport, se for Mastercard Black, se for o Visa Infinity, o aplicativo Lounge Key, tá certo? Para você ter acesso a esse aplicativo, basta você acessar a sua loja de aplicativos, baixar o Mastercard Airport, igual eu estou escrevendo aqui para vocês, Mastercard Airport, e acessar o cadastro com o seu cartão. Você vai digitar o seu cartão, validade, o código de segurança, o seu CPF, o seu nome, o telefone, o endereço, e vai ser cobrado um dólar para você fazer o cadastro, tá certo? Depois, estará disponível para você ter acesso ao aplicativo do Cicred, Mastercard Airport, com acessos a salas VIPs ilimitadas, o titular, os adicionais, e todos os convidados. Agora vamos aos benefícios do seu cartão Mastercard Black, veja. Sala VIP Lounge Key, acessos ilimitados ao titular, os adicionais e convidados, pontuação do cartão, dois pontos a cada dólar gasto, Sala VIP Guarulhos, a Sala VIP Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 de graça. Na Sala VIP Mastercard Black, somente portadores do cartão podem acessar, ou levando até três convidados pagando 130 reais. Neste caso, o ideal é que você tenha cartões adicionais junto com você para acessar a Sala VIP da Mastercard Black, tá certo? Seguro de viagem, seguro médico, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, Concierge, Boingo Wi-Fi, Price Cities, ofertas internacionais, proteção de compras, seguro garantia estendida original, roubos em caixas eletrônicos, surpreenda Mastercard, compre um, leva o outro. Estes são alguns dos benefícios que o seu cartão Mastercard Black do Cicred tem para você, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desses benefícios, dessas informações sobre os cartões Mastercard Black do Cicred. Aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Vamos para os abraços então? Flight 714, um grande abraço. Larissa Feitosa, um grande abraço. Rodrigo Sendin, um grande abraço. Vinícius Godoy, meu amigo, um grande abraço aí, viu? Tá na fazenda tirando leite aí com a mamãe e papai, não é verdade? Um abração para todos vocês aí, viu? Felipe Ouriki, um grande abraço. Kenio Borba, meu amigo mineirinho, comendo pelas beiradas até chegar no cartãozinho que eu sei que você está buscando, hein? Um grande abraço, meu amigo. Marcelo Beretta, interior de São Paulo, um grande abraço, meu amigo. É, se cuida aí, dentista, tem que se cuidar também, meu amigo. Anderson Dick, você antenado com o Anderson. É, gente, boníssima. Um abração, Anderson, para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. E aí Tchau e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.